Seja todos bem-vindos galera, mais do canal e hoje aqui é o DeFarm Simulator 19 galera E estamos iniciando o episódio 24 aqui da nossa série aqui do Recanto Mineiro, um novo começo Piazada, estou aqui com o nosso pulverizador da montanha, o nosso jato aqui né, 2005 Piazada, também estou ali com nossos tratores aqui, nossos novos implementos que a gente adquiriu no episódio passado Para quem não conferiu o episódio passado galera, a gente gastou 1 milhão de euros em maquinárias novas A gente comprou dois tratores, comprou uma carreta, compramos uma colheitadeira também e esse pulverizador aqui Piazada, o que a gente vai estar fazendo aqui na nossa série hoje? Bom, para quem não conferiu o último episódio da série também, a gente também estava finalizando o plantio do milho safrinha Bom, eu já finalizei o plantio do milho safrinha agora, aí o que vamos fazer? Eu já dei uma adiantada no tempo também, já está ali naquele estado de crescimento o nosso milho E agora a gente vai ver se a gente consegue fazer uma aplicação de fertilizante Se a gente conseguir fazer a aplicação de fertilizante, Piazada, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar fertilizante hoje e no episódio de amanhã a gente começa as colheitas do milho Bom, aí se não der para a gente fazer a aplicação de fertilizante hoje, o que eu vou fazer? Vamos adiantar o tempo, vamos pegar, vamos adiantar o tempo e vamos começar a colheita do milho daí, certo? Se não, a gente vê o que a gente pode fazer na nossa série hoje Mas está um pouco confuso, tá galera? Nem eu não estou entendendo muito o que a gente vai fazer hoje, mas beleza Tem que abrir bastante a curva por cada carreta, Piazada A gente comprou uma Scane 112, eu acho que é uma Scane 713, não me lembro bem certa a numeração dela Mas é uma Scane, Piazada Bom, temos aqui a nossa fazenda um pouco bagunçada, eu estou pensando em construir mais alguns barracões Para a gente guardar esses implementos Vamos abastecer o nosso pulverizador aqui de fertilizante líquido, ó, Piazada Certo? Bom, chegou aqui os nossos implementos novos, então, ó O nosso Case 160CVX, a nossa plantadeira da Semiato A SSMFU4115, a nossa Scania Cadê a numeração da Scania, Piazada? É uma Scania... Ah, aqui está parecendo uma Lizard Mas é uma Scania, Piazada Eu quero mostrar para vocês aqui, é uma Scania assim, quer ver, ó É uma... Ué, não é uma Scania, Piazada Bom, é uma Scania, galera Deve ser uma 112, deixa nos comentários quem souber Temos aqui também o nosso John Deere, o nosso 655M Temos aqui também a nossa colheitadeira da New Holland Olha o que o carinha fez na plataforma de soja, Piazada Caramba, o barbeiro O carinha tirou a plataforma de cima do carrinho, Piazada É uma 50... 5070, galera Essa colheitadeira nossa aqui, tá? Deixa eu só dar uma arrumada aqui na barra de corte O carinha meio que coisou tudo Beleza, então é uma colheitadeira aqui Uma TC5070, como já falei para vocês Eis a questão, eu não vou conseguir entrar aqui agora, né? Caramba, deixa eu ver aqui Vou tentar entrar por aqui, ó Não, vai sim, galera Vai dar para entrar sim Tá se mexendo a barra de corte de soja Em cima do carrinho, Piazada Como vocês puderam ver Tá dando uma estremelicada, né? Bom, então a gente investiu bastante ontem No episódio passado A gente ainda gastou um milhão, como já falei para vocês Mas foi bom, galera A gente adquiriu bastante coisas novas aqui Para a nossa fazenda, é claro Bom, vamos desligar Vamos começar a tirar esses implementos do Follum Vamos deixar por aqui assim Deixa eu ver onde eu posso deixar essa carreta, galera A carreta eu posso enlonar ela, né? Que fica mais bonitinha E vou deixar ela aqui dentro do nosso armazém Tipo do nosso silo aqui, Piazada, ó Vou deixar ela mais ou menos, claro Não vai caber toda a carreta aqui dentro Mas eu vou deixar ela por aqui, ó Beleza? Ah, ela fica aí O nosso outro trator aqui também O nosso John Deere 655, Piazada Eu não vou ficar falando 6155 Não, eu vou dizer 155 Ou vou sempre falar, galera 655, beleza? A gente também comprou essa calcareadeira da Star A Hércules 10.000 Inox Uma calcareadeira bem grande Bem top aqui E a gente comprou ela com essas madeiras também, né? Pesada aqui, ó Na borda Que ela fica um pouco maior, né? Vamos ver se a gente consegue deixar ela aqui dentro desse galpão Esse trator Beleza Conseguimos deixar ela aí? Melhor ainda Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo guardar esse trator aqui também Lá no outro barracão, galera Eita, nós Olha só a bugada aqui, hein? Esse tratorzão aqui Nosso Topzera também Vamos ver Ah, provavelmente não vai passar, né? A plantadeira É muito alta Pesada É, galera Não vai passar a plantadeira aqui, não Deixa eu ver mais ou menos Eu não poderia colocar essa plantadeira, galera É, pesada Eu tô vendo Acho que a gente vai ter que construir mais alguns barracões aqui Pra nossa fazenda, hein? Vamos deixar mais ou menos ela aí, ó Por enquanto, pesada Deixamos ela aí Bom, vamos ver se a gente consegue passar, então, um fertilizante líquido nos nossos campos Se a gente não conseguir, pesada A gente vai coletar A gente vai dar uma avançada geral no tempo Pra amadurecer, claro O nosso milho E tacar-lhe-pau, né? Bom, galera Devido a strikers de alguns youtubers Eu não tô deixando mais os links dos mods na descrição Pra vocês estarem baixando, beleza? Então, galera Vocês vão ter que dar uma procuradinha Quando vocês quiserem os mods, beleza? Tá, eis a questão Não tá fazendo a aplicação de fertilizante, né? Só o seu Ah, agora tá, pesada Mas Bom, vamos fazer essa aplicação de fertilizante igual Porque acho que a gente vai conseguir aumentar um pouco mais o nitrogênio no nosso campo também, né? Bom, beleza É, seria bom erguer as barras também, né? Ô, cabeção de oco que eu sou, pesada Bom, deixa eu ver se eu ativar aqui a destruição das culturas vai ficar o rastro Ah, vai sim, galera Então temos que cuidar agora, hein? Nossa, galera Olha a destruição que dá aqui no nosso campo, hein? Caramba, uma destruição geral, né? Mas vamos que vamos Vamos passar aqui Talvez eu já avance o tempo aqui Pesada, a gente já comece a colher hoje mesmo Por quê? Por causa que a gente vai levar uns dois minutos, mais ou menos Pra fazer essa pulverização E a gente vai ficar o resto do vídeo fazendo o quê, né? Então vamos dar essa adiantada, eu acho que em vídeo mesmo Aí no episódio de amanhã, o que a gente faz? A gente finaliza a colheita do milho e safrinha E também a gente faz a venda aí do milho, beleza? Então vamos que vamos, pesada Não tá estragando tanto Achei que tava estragando mais, pesada Aqui, vamos virar a volta Ficou um pedacinho lá sem aplicação, mas não faz mal Só um pedacinho É meio ruim trabalhar aqui com esses rastros aqui E deixar perfeito o campo, galera Não é fácil não Bom, vamos que vamos Galera, muito obrigado ao Puck que vocês estão dando a série Eu pensei em desistir dessa série aqui, sim Mas vocês inscritos aí disseram que não, e não, e não Não era pra eu desistir, era pra eu continuar com a série Que vocês iam apoiar E vocês estão apoiando bastante Estão deixando bastante like Isso é o que nos motiva a gravar cada vez mais a nossa série aqui, beleza? E além disso, agora com implementos novos, pesada Eu tô bem entusiasmado de gravar cada vez mais pra vocês aqui na série Por causa que eu quero testar esses mods Tem vários mods aqui que eu nunca testei Tipo aquela plantadeira da semeata, pesada Eu baixei ela, mas não joguei nem uma vez com ela Então eu tô bem ansioso pra estar trabalhando com ela Daqui uns dias a gente vai começar a plantar, tá? Com ela Ela é plantio, galera, verão e inverno Então ela planta Quanto verão e quanto inverno Tipo ela planta todas as culturas naquela plantadeira ali, beleza? Dá uma procurada aí no site do Lost, pesada Ou dá uma procurada no Mod Hub Que vai ter aí o link dessa plantadeira A semeata SSM Full 4115, tá? Bom, vamos virar a volta aqui, ó É, galera, tá ficando assim uma pulverização Bem meia boca, nem diz aquele Mas é o que a gente tem pra hoje, pesada Bom, vamos que vamos, né? Vamos aqui pulverizar Vai ser uma pulverização meio que arrodeando os campos aqui Porque Não tem o que fazer, pesada Os campos aqui é meio tortão, né? Eu vou tá juntando esses campos aqui, galera Eu vou tá fazendo só um campo Porque Eita, nós deixamos uma falha Já que a gente faz assim Pra pulverizar ou pra plantar A gente planta, tipo, tudo meio direto Um campo no outro Então seria a vontade a gente A juntar o campo de uma vez, né? E é o que eu vou fazer já no próximo plantio Ah, galera O que eu tava vendo também Agora que a gente aprendeu um pouco mais A mexer na agricultura de precisão O que a gente deve fazer? A gente deve passar calcário Normalmente a cada três safras Igual a gente já fazia antes no farming, beleza? Então a cada três Fences que a gente colhe, no caso E planta A gente faz a aplicação de calcário Então A gente vai fazer a aplicação de calcário Daqui três safras de volta, certo? Bom, vamos virar a volta aqui Vamos entrar aqui, ó É, galera Aqui nesse canto até ficou uma pulverização Um pouquinho mais bonitinha, né? Se tu for ver Agora o que a gente faz? A gente sai por aqui, ó Bem certinho, galera Olha só As credo Bom Terminamos de pulverizar Deu uma aumentada no nitrogênio Aumentada em tudo aqui nos nossos campos, ó Eu acho que a gente vai ter uma produção maravilhosa nesse milho Pesado Bom, olha só O nível do nitrogênio O mínimo, galera Que a gente tem aqui é 140 quilos 160 Não, 140 mesmo O máximo é os 200 quilos aqui, ó Então aumentado nos nossos campos Já estão com 200 quilos de nitrogênio por hectare O nível do pH O mínimo é 6,25 que a gente tem aqui no nosso campo Não, é 6, galera É, não 5,75 Ou é 5? É 5,75 Pesado E o máximo que a gente tem aqui é 6,50 Mas isso tá bom Tá muito bom Bom, vamos dar aquela avançada no tempo O crescimento das plantas tá rápido Então vamos lá Eu calculo que mais ou menos Amanhã vai tá pronto pra gente colher Então vamos ter que avançar aqui Vamos Colocar aqui mais ou menos umas 8 horas 9 horas Eu acho que 9 horas aqui, ó Dá mais um instante de crescimento Então a gente adianta até amanhã cedo Pesada E a gente colhe, beleza? Provavelmente aqui 10 horas Vamos ver Provavelmente vai dar o pluf Pluf não, né? Não fala pluf Vamos ver, galera Deixa eu ver Eu acho que avançando mais ou menos Aí, ó Beleza Amadureceu tudo Então as culturas Tudo pronto pra colher Pesada Vamos desligar aqui o crescimento das plantas agora Eu deixo desligado, galera Sei lá Eu tenho medo que estrague Estragar não vai porque tá desativado Mas eu tenho medo que aconteça Alguma coisa Aí eu já deixo até desativado Pra não Dar BO, né? Bom, vamos passar aqui Pra nossa mini estranadinha Estragou um pouco do mini Mas não faz mal, não O nosso pulverizador é bem econômico Como vocês puderam ver Pesada A gente gastou só 10% dele Então é muito bom, né? Deixa eu ver se eu consigo guardar ele aqui Dentro do barracão É, provavelmente não, né? Deixa eu ver, galera Se eu consigo colocar ele De rézinha aqui Talvez Ah, já completei aqui, né? No tanque Bom, acho que isso é Ai, ai, ai Pesada Deixa eu ver aqui Mais ou menos Se a minha carretinha Fosse mais pra trás Pesada Deixa eu tentar Colocar com maior de força Minha carretinha Mais pra trás Aqui Aqui, ó Beleza Aí, galera Vamos deixar mais ou menos Por aí mesmo O meu pulverizador Show de bola Ficou muito bom Agora eu vou bugar Não, não bugou Bom, então vamos estrear Então a nossa TC 5090 Pesada Na colheita do milho Vamos engatar O carretão Aqui atrás Vamos apertar Desdobrar a colheitadeira Desdobrar a barra de corte Também E vamos lá Vamos, então Estrear Inaugurar A nossa 5070 Na colheita do milho Pesada Vamos que vamos Vai dar pra gente Colher bastante No episódio de hoje, hein, galera Eita, nós Vai dar até pra subir no barranco Vamos que vamos, pesada Vamos abaixar aqui A barra de corte E esperar uma mega produção De milho, pesada Vamos que vamos, galera Eu acho que a gente Nossa, galera Olha o jeito Que tá subindo aqui No granelheiro, galera A gente tá tendo Uma produção maravilhosa De milho Caramba, galera Que bom, que bom Muito bom, muito bom 10% já Caramba, galera Vamos colher muito milho Aqui, hein Pelo jeito Eu espero que a gente Colha tudo mais ou menos Desse nível aqui, pesada Porque, olha A gente investiu pesado No milho Essa safra A gente aí Plantou tudo Tudo milho mesmo Nossos campos E vamos ver depois Como é que vai estar Aí o nível do nitrogênio Essas coisas Vamos ver aqui agora O nível de produção, pesada Aqui Deixa eu ver Tipo de solo Produção Ó, produção nossa Aqui Teve umas áreas Aqui de 125 E uma área Amarelinha Aqui de 80% É A gente colhendo Entre 80% Pesada Assim Eu acho que Tá muito bom Ou será que A gente deveria Colher mais Pesada Bom, agora Provavelmente Eu não sei Que a gente vai plantar Deixa nos comentários Galera O que vocês querem Que eu plante Daqui uns dias Já Já Por caso Que No episódio Amanhã A gente vai fazer A venda Então Do milho Beleza Então Fiquem ligados Que a gente vai Estrear a nossa Scania 112 Ou 113 Sei lá A numeração Bem certa Da minha Scania Mas deixa nos comentários Quem souber Bem certinho A numeração Daquela Scania Beleza Pesada Bom Vamos que vamos Vamos colher Vamos experimentar Entrar no campo De cima Vamos ver Como está a produtividade Nossa galera Olha só De bonitinho De olhar Para a barrinha E ver aqueles Números subindo Tão rápido Olha só Caramba A produção máxima Até o momento Aqui nesse campo Caramba galera Muito boa a produção Aqui no campo Aqui em cima Agora já começou A dar uma caída Mas mesmo assim Galera 80% Já do granelheiro Vai render Demais Pesada Demais 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 Ah galera Eu vou colocar A bazuca Minha No 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 John Deere No trator Da John Deere Vou experimentar Ver como é que fica O conjunto Ver se fica Um conjuntinho Top Já vamos abrir O cano Da nossa Coletadeirona Nova Aqui 5 mil Encheu Eu tenho que Sair pra fora Aqui Pesado Mas Ah galera Nossa 56 Nossa TC 50 70 Eu me esqueço Que é uma TC 50 70 Pesada Eu falo Errada A numeração Da minha TC Deixa eu Ver aqui Tirar uma Printzinha Top Dela Pesada Ficou legal Uma printzinha Uma porcaria Na verdade Mas ficou Boa Bom Cadê 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 o meu Trator Da John Deere Aqui O nosso John Deerezão Vamos Só achar Um lugar Vou colocar De ré Aqui mesmo Essa Calcareadeira Pesada A gente tinha Uma mini Calcareadeira Até esses Dias Então Por isso A gente Adquiriu Essa aqui Maior Beleza Certo A gente Tá no Episódio 24 A gente Já tá Com Implementos Grandes Agora Medioport Na verdade Se tu for Ver Mas E maquinários Novos Então O que Que eu fiz Foi só Gastar Mesmo Gastei E tá E o resultado Esses implementos Enormes Esses tratores Grandes Top De se trabalhar Bom Eu acho Que eu posso Descer por aqui Pesada Pra gente Adiantar O serviço Ah Galera Vamos lá Então Deu Deu Uma largada Vem aqui Agora Foi Violento Deixa eu Desviar Dos pezinhos De milha Aqui Calma Aí Vamos dar Um rézinho Né Se eu conseguisse Dar o ré Seria bom Eita Se eu não conseguisse Também não bater Pesada Seria melhor ainda Ah é Bater Bater não é comigo Pesada Não bater Bater Galera Do céu Olha Que Top Aqui ó Não Fala pra mim Pesada Vai dizer Que não ficou Linda demais Essa frentezinha Aqui ó Nosso trator No ovo Nossa TC 50 50 70 Aqui no comando Da colheita Também Olha só Nossa TC Zona Aqui ó Que tal A TC Tem pressão Né Pesada A TC É A TC Bora Experimentar Colher o campo Debaixo Aqui também O nosso Outro campo Aqui ó Vamos ver como é que está a produção Aqui nesse campo também Galerinha No episódio de amanhã Eu talvez Vá colher um ou dois campos Aqui Pesada E deixe só um pouco Para a gente colher amanhã E a gente fazer a venda Certo Então fiquem ligados amanhã No episódio de amanhã Se vocês querem acompanhar A Scania Indo vender no caso O nosso milho Certo Se você quer acompanhar Já se inscreve no canal Para não perder o vídeo De amanhã Pesada Depois que perder o vídeo Vai ter que voltar Aí no canal Uns vídeos atrás Aí para estar conferindo Aquele vídeo Azão top Eita Deixei uma falha Ali dos milho Três pezinhos de milho Temos que colher Não podemos deixar Nada para trás Eu não vou colocar Cinquenta e seis Cinquenta Colher Pesada Eu não tenho Barra de milho Para ela Então eu não vou Alugar outra Barra de milho Essa aqui Dá conta De colher sozinha Talvez em off Eu alugue Mais uma barra de milho Mas sei lá Provavelmente não Pesada Provavelmente Eu vou colher Só com essa aqui Mesmo Certo Aqui Vamos dar um rezão Cuidado para não Enroscar nas árvores E vamos que vamos Pesada Colheita bruta demais Aqui na nossa TC Cinquenta e setenta A colheitadeirinha nova Primeira safra dela Aqui no nosso campo É Pesada Esse campo Aqui Não está tendo Um rendimento muito bom Esse campo aqui Eu percebi isso já Esse campo É o pior campo Que a gente colhe Pesada Sempre Eu estou pensando Seriamente em vender Esse campo Deixa eu ver Por quanto que eu vendo Ele Pesada Eu vendo esse campo Por cento e dezoito Não, cento e setenta e oito Esse aqui Nossa, esse é bem caro É, mas valeria A pena Pesada Valeria muito a pena Sim Comprar o outro campo Ali do lado É até maior Se a gente tiver dinheiro Talvez a gente poderia Investir lá Vamos descer aqui Já no campinho Debaixo Também Aqui a gente Cole tudo Os campos Ao mesmo tempo Pesada Vocês tem uma noção Aqui a gente Não se importa Se está colhendo O campo de cima Só colhe o campo de cima Não, não Aqui nós Colemos tudo Ao mesmo tempo Pesada Aqui nós é louco Ah, vai dizer que não é bonita Essa cinquenta, setenta Aqui pesada Caramba Que maquinão Que a gente adquiriu Tô muito feliz Com a minha maquininha nova Pesada Muito, muito, muito A gente também adquiriu Essa barra de corte Para quem não Percebeu Galera Estou com tanta vontade De colher Que eu estou tendo vontade De gravar mais Aqui para vocês Mais minutos Já estou aqui Aí já passei Um dos vinte minutos Mas eu estou continuando Estou bem fácil Deixa eu ver Se não tem o trinta e oito Não tem o trinta e oito Nessa pesada Caramba Aí racharam Não colocaram o trinta e oitão Beleza Encheu o granelheiro Vamos pegar o nosso John Deere de volta Aqui ó Último Último granelheiro Do episódio Pesada Então no episódio Amanhã a gente finaliza A colheita do milho E também a gente vai A venda Aí do milho Beleza A nossa scanner 112 ou 113 Sei lá A numeração dela Mas é uma scanner Pesada Certo Aqui Beleza galera Então era isso Não na verdade Pesada Eu vou até gravar Com vocês Trazendo a minha scanner Para cá Porque eu sei Que vocês devem Estar ansiosos De eu dirigir Esse scanner Aqui Tirei a lona Do granelheiro Vamos levar Ela lá Para baixo Pesada Nossa scanner Aqui Olha só Galera Agora temos Equipado Vai dizer que Não temos Equipado Aqui Temos de patrão Já na nossa Fazenda Pesada Então galera Era isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like Que é bem importante A nossa série Certo galera Então Um forte abraço Para todos vocês Inscritos Fiquem com Deus Se cuidem É nóis Valeu Hello galera